Salve pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ezequiel Silva, criador de conteúdos do canal Oturista, me siga lá no Instagram Oturista61, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e compartilhar, me siga também lá no Instagram Oturista61, se você está gostando dos conteúdos que eu estou postando, não esqueça de se inscrever pessoal, que isso é muito importante aí, que me incentiva a criar novos conteúdos, estamos aqui na rodoviária de Vitória, que é uma ilha, para quem não conhece, ou para quem não sabe aí, Vitória são três capitais do Brasil que são ilhas, são Florianópolis, Santa Catarina, São Luís no Maranhão e Vitória, São Luís que é a ilha do amor que o pessoal apelida, e Floripa né, Santa Catarina, quem nasce aqui é Capixaba, desculpa aí a cremedeira aí, essa é a rodovera da cidade, vou mostrar para vocês, dar umas dicas, falar sobre hotéis, vamos mostrar um pouco aí do terminal, banheiro gratuito é aqui, mas ele é meio simples, entendeu, só tem dois sanitários, é bem apertado, já o banheiro pago já é mais espaçoso, que é pago e limpo, esse veículo aqui está sem identificação de linha, viu, não tem como identificar não, vamos ver qual a linha desse Águia Branca, lembrando que a Águia Branca tem sede em Cariacica, aqui no Espírito Santo. Colqueira, olha aí se a pronúncia está certa, a Vitória, lembrando que eu vou embarcar com ela, eu vou embarcar 19 horas aí com a Águia Branca, vou gravar a viagem, de Vitória a São Paulo, me diga aí qual é a, se é uma linha intermunicipal, vocês podem deixar aí nos comentários, é um veículo executivo, tem água ali, ô, álcool gel? Placa de Itabunda, na Bahia, terra da alegria, e lembrando que nós estamos muito próximos à Bahia, nós estamos cerca de cinco horas da cidade de Teixeiras, na Bahia, cinco ou seis horas, e as praias também da Bahia são muito bonitas, como de Porto Seguro, belíssimas, e aqui também as praias, recomendo também a de Vila Velha, no Espírito Santo, que é uma cidade próxima, só atravessar a ponte, recomendo a Praia da Costa. Questão de hotel, eu vou recomendar um hotel aqui em frente, que é bem barato. Então é isso aí galera, vamos mostrar mais um pouco, vamos filmar eles saindo. Essa parte superior aí é a administração do terminal, a NTT tá fechada, aqui ó, eu acho que tem outro posto da NTT já do outro lado da rodoviária, não sei se é posto, mas vamos ver aqui, aqui a área de espera dos motoristas, questão do hotel, eu recomendo o hotel Boa Viagem, que fica aqui em frente à rodoviária, 50 reais a diária, vale exemplo, você chega de manhã cedo, de tarde, qualquer horário, eles te cobram 50 reais, tem a mais cara, que é com ar-condicionado, e essa que eu paguei 50, vem com TV e ventilador. E agora aí, possivelmente vai para a garagem, que bom descanso aí aos dois motoristas. Ó o chofé dando joinha, os dois. Lembrando aqui, acho que é o IBGE, mas essa cidade aí de habitantes, acho que aqui é a quarta cidade mais populosa, tem a mais populosa daqui, que é a cidade que tem a população maior que a capital, é Serra, se não me engano, que é aqui no Espírito Santo. Mas aqui é bem legal, tem um, atravessar a ponte, como eu digo, é uma ilha, são várias pontes, para você sair da cidade, várias, né, algumas, né, algumas, várias, é, muitas aí, algumas aí, não necessárias para você sair. O preço da passagem de ônibus é 4 reais, e vocês não, não tem como usar no dinheiro, só vale um cartão, deixa eu ver aqui que eu mostro aqui para vocês o cartão. É, esse cartão aqui, ó, você tem que adquirir ele, Anchieta, Planeta, não deu para ver a linha, mas vamos ver aí, ó, esse cartão. Eu vou ensinar vocês, só adiantar o vídeo aí, para quem estiver apressado, só adiantar que eu vou falar para vocês lá no final, vou mostrar os bancos 24 horas e vou, os guinches das empresas, os horários, e todas as linhas, eu não vou mostrar não, porque eu estou bastante cansado, eu estou gripado, entendeu, não vai ter como mostrar não, e eu estou suado aí, está muito quente, é eu mesmo que estou suando, é, aqui o clima está bom, está um, acho que uns 20 e poucos graus, mas, estou falando, eu vou ficar suando demais, vou ter que banhar de novo. E aqui, descubra o Espírito Santo, ó, aqui é a central de atendimento, serviço de atendimento ao turista, mas está fechado, deve ser por causa da pandemia, e também a sala VIP aqui da Águia Branca está fechada. Os praias daqui são belíssimas, essa cidade aqui é Vitória, o Espírito Santo, você ouve muito pouco falar sobre a cidade, se eu banhar, galera, é ruim que eu vou ter que pagar de novo, e o preço que eu vou ter que pagar dá 10, tem 10 reais com a toalha e o vai fazer falta, e aqui é a administração na parte superior, e faz falta, pessoal, entendeu? Não dá para ficar amostrando de encher de empresa. A questão do hotel, eu estava nas praias, né, que não vim aqui, eu estou aqui desde de quarta-feira, hoje é quinta, olha o banheiro que é pago, é um e pouco para utilizar o banheiro, um e setenta e pouco, se eu não me engano, o banho é dez, como eu falei, dez e alguns centavos, e oito e pouco, é, sem toalha. Tem hotéis aqui, tem taxista, Uber também, 99, só pedir, e táxi também, que vocês podem aí ver os preços aí com os motoristas. Eu tenho essa modalidade, vocês podem escolher Uber, ou veículos aplicativos, ou próprio transporte público, o hotel Boa Viagem fica ali, e tem esse hotel aqui que é mais barato, trinta, quarenta reais, depende dos itens que você quer, e aqui há aquelas ranchonetes, que são caras, né, porque tem que pagar aluguel, aqui aí os preços ficam bastante salgados, e aqui é o banheiro, é acessível aí para pessoas com dificuldade de locomoção, e aqui é área de embarque, e se vocês quiserem ver movimentação, tem o canal do Vinícius, e ele tem o Instagram também, vocês podem estar uma conferir, é Vinícius, o nome do canal dele, e Instagram também dele, Vinícius vocês podem estar, o preço do café com leite aqui varia, tem de três, tem de quatro reais, e as plataformas são livres, aparentemente não tem nenhuma porta impedindo, e eu estou vendo pessoas, e aqui fica o setor das empresas, entendeu? Vamos aqui conhecendo o terminal, ó, já são 17h30 e 17h30, já está tudo escuro aqui, e sabe que aqui é o Nordeste? Aqui é Sudeste, o pessoal fala muito pouco, você encontra muito pouco falar sobre Vitória, o Espírito Santo, e na questão de jornais, eles gostam muito de falar só de São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, ou Nordeste, ou Norte, fala muito pouco. Eita, eu estou suado, hein? Plataforma 17, vamos ver quantas plataformas tem aqui. Como eu disse, as empresas ficam indo para aquele lado lá. Tem bebedouro ali do lado do sanitário, que é pago, viu? Eu esqueci de falar para vocês. Itapemirinho, aqui o amarelinho, aqui. Aqui é o guinchiláguia branco, que deve ser uma que domina aqui. Tem várias saídas e entradas, entendeu? Estacionamento 10 minutos é gratuito, o estacionamento. E essa área aqui, de empresas, também tem um outro lado aqui também, como eu mostrei. E aqui é vidraça, também bastante interessante. Olha aí, ó, vocês podem dar uma conferida. Estou suado, hein? E o bom daqui é que o pessoal não impede a filmagem, não. Guarda, olha aí, ó, vocês viram. Isso, olha aí, entendeu? Não impede, não. Diferente da Sosican, entendeu? Se fosse no Tietê, você é a diferença de uma empresa que possui, né, boa e a Sinart também, que é muito boa. Para ver a diferença da Sosican para essas outras empresas. Quem não deve, não teme. E aqui é a sala VIP, mas está fechada aí, por conta da pandemia. Eita, leito, cama ou semi leito? Depois desse vídeo eu tenho que parar e depois começar... Eu nem sei se eu vou gravar a viagem, entendeu? Para São Paulo, que eu vou com a Águia Branca. As duas são excelentes, tá? Primeirinho eu vim no leito total e agora eu vou no semi leito ou executivo da Águia Branca. Mas acho que eu vou no semi leito, que está aparecendo lá em 42 lugares. Aqui é o avião de que passa o treinamento de esporte público. Eu recomendo vocês baixar o aplicativo da Movit. Vocês vão ver as linhas que passam aqui, os horários e para onde que essa linha passa. E aqui tem os bancos 24 horas e do lado aí tem um banco que é daqui, acho que do Espírito Santo. Isso aqui é para você adquirir o cartão. Ele não aceita dinheiro. Aqui, ó. Vou dar um exemplo para você, ó. Só clicar aqui. Aqui é para o carregamento do cartão. Você... Quer dizer, você vai carregar o cartão. Ah, todo mundo... O pessoal daqui deve saber, né? Bota o cartão aqui. E aperta aqui para recarregar. E vai estar os procedimentos. Só leio. E aqui é só para adquirir o cartão. Você aperta... Aí você aperta aqui, aceita os termos. Olha que está tudo aí. Depois você bota os dados, o CPF. Vai pedir o número de telefone com o DDD. Bota... Pronto, adquirir a compra. O cartão vai sair aqui. Ele vai pedir o procedimento para você botar o cartão aqui de novo para fazer a recarga. Você pode botar R$10,00. Que ele pede R$20,00, R$200,00, R$400,00, R$500,00, R$1.000,00. Estou brincando. Mas ele pede esses valores. R$10,00, R$20,00. Aí vai subindo. Tem até R$200,00 que eu vi. Ou até mais. E essa área aqui é aberta. E são no total 30 plataformas. E tem viaturas aí de trânsito. Eu sei que era de polícia, mas é de trânsito aí. Guarda municipal. Pessoal, eu tirei a máscara aqui, mas ninguém está perto de mim. Então, está insuportável, galera. Que eu estou suando muito. Por causa da mochila. Entendeu? E eu tenho que ficar parado para poder... É quente. Não, é que eu estou suando. Quem não sabe, eu transpiro muito. E aqui tem uma das maiores linhas do Brasil. Que é a Colatina no Espírito Santo. A Porto Velho. E aí tem farmácias também. E vocês vão me pedir. Faz essa viagem, Colatina. Gente, eu não viajo por hobby. Eu viajo... É, mas é para lazer. Eu só levo e gravo o canal, a viagem. Tipo, um acompanhamento da viagem. Ver o que a empresa oferece. E é isso, entendeu? Viajo por hobby. Se a empresa me patrocinasse, com certeza. Pagando a viagem, o hotel, com certeza. Viajaria. Mas eu tirei os custos. São três empresas que fazem a Colatina, a Porto Velho. Tem a Eucatu aqui. A Prétio. Eu acho que é Prétio ali. Eu vou mostrar ali para vocês a empresa. E aberta aqui os locais para embarque ou desembarque. E acesso ao público. Gostei. Tem a farmácia, né? Que eu mostrei. Várias coisas aqui tem. É. Chegando no fim. Ainda tem mais espaço aqui, ó. Se você quiser fumar um ali, ó. O local é aberto. Eu não sei se pode, né? E outro posto aqui. Deixa eu... É da NTT. Parece que é a central dos seguranças também ali ao lado. Creio que essa parte deve ser aberta. Tem tipo uma pracinha aqui também. Creio que essa parte aberta deve ser para fumo, né? Se eu quiser fumar os fumantes. Essa é a parte movimentada aqui. Ô, galera. Eu não gostei. Eu fiquei no hotel. O barulho. O barulho é muito grande aqui. Toda hora passando ônibus. Tipo, é insuportável. Questão do hotel. Não é reclamando do hotel. Tô falando que... É... O que são do... Do barulho. De veículos. Motos. Toda hora. Entendeu? Oxe. Doeu até a cabeça. Outras empresas. A Prétio fica atrás Que é uma empresa que faz também essa rota Olha aí galera É isso aí, espero que tenham gostado Aqui é o estacionamento Não esqueça de deixar o like, olha ela lá E se inscrever no canal E compartilhar, olha aí Se inscrever no canal E muito obrigado aí a quem assistiu Até o final Estou bastante suado aqui E espero que tenham gostado dessa aí Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários Eu posso tirar alguma dúvida se eu souber Ou pode me procurar aí no Instagram Oturista61 Lembrando que aqui não tem empresas que vão pra Goiânia Ou qualquer lugar do centro-oeste Ou pra Qualquer capital do centro-oeste Aqui não tem empresa que vai E também As que vão, faz conexão Troca de veículo em BH Ou em outro lugar aí É sempre Goiânia e Brasília Não tem É muito difícil Eu vim aqui Eu vim aqui outras vezes Então vocês Dificilmente Eu vou aparecer aqui de novo Por conta que Não tem empresa que vá direto E as que vão Vem pra vocês Demorei quase uns 5 anos pra chegar aqui Tô falando com planejamento Tudo Porque as empresas Porque as empresas que fazem conexão Pra cá Os horários são horríveis Entendeu Chega aqui no horário E eu gosto muito de chegar de manhã cedo Como quarta-feira Cheguei de manhã cedo Eu aproveitei e paguei só uma diária Se eu for sair de Brasília Com conexão Vou ter que pagar no total duas diárias 100 reais Entendeu Vocês entenderam agora Aí por isso eu demorei tanto Vim aqui Então vai ser Se vir algumas empresas novas Quem sabe Fazer Brasília-Vitória Ou Goiânia-Vitória Eu posso estar vindo de novo Mas Voltar vai ser difícil Difícil aí galera Aqui Principalmente Mas gostei bastante Recomendo aqui Vocês virem aqui Conhecer a cidade aqui de Vitória Ou qualquer outra cidade Guarapari Vila Velha Tá recomendíssimo aqui Muito recomendado Então Fui Até a próxima